Qual é o papel das novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, no negócio da NVIDIA? Bom, já tem mais ou menos uns três anos e meio que nós meio que revolucionamos esse mercado trazendo novos conceitos de computação em termos de programação, novos hardwares, para permitir que realmente os pesquisadores que trabalham com essa parte de desenvolver técnicas de inteligência artificial pudessem realmente ter o resultado esperado. Então, a NVIDIA é uma empresa que se adapta e se posiciona como pioneira em vários mercados. Então, AI para a gente hoje, que a gente fala em inglês, Artificial Intelligence, é o mercado mais promissor que a gente tem. Então, a gente consegue, com essas técnicas de inteligência artificial, atingir vários grandes mercados, como área de saúde, transporte, varejo, área de petróleo e automotiva, que foi o que a gente começou com a parte de veículos autônomos. Então, é isso. Nós somos uma empresa que trabalhamos com todo esse nosso ecossistema de parceiros e desenvolvendo vários softwares para permitir que esse nosso ecossistema realmente consiga desenvolver e lançar novas tendências e tecnologias para o mercado. Na visão da NVIDIA, o Brasil está atrasado na adoção da inteligência artificial? É uma pergunta... sim e não. Vamos dizer assim, sim pelo fato que falta ainda uma mão de obra, um número de novos pesquisadores realmente qualificados para desenvolver essas novas técnicas. Entretanto, em relação a vários países do mundo, todos estão mais ou menos no mesmo nível do Brasil. Existem hoje planos de alguns países na América Latina, por exemplo, que já anunciaram seus investimentos em AI, mas ainda no Brasil isso não é uma coisa tão clara vindo dos atuais gestores da nossa nação. Então, nesse sentido, sim. Entretanto, existem vários grupos de pesquisas no país que estão desenvolvendo, mas ainda de uma maneira muito tímida pela falta de recurso, seja ele humano e seja ele de infraestrutura, para realmente poder desenvolver essas novas técnicas. A NVIDIA tem planos de desenvolver software no Brasil? Então, nós somos um time global. Na verdade, nós somos um pouco mais de 14 mil pessoas espalhadas em todo o mundo. Então, o mercado nos enxerga como a empresa que fabrica o hardware, mas na verdade a gente está por detrás desenvolvendo muito software, muitas APIs, muitos SDKs que são utilizados pelas grandes empresas de software. Existem, sim, alguns pesquisadores no Brasil que trabalham para a NVIDIA, mas em termos de ter um centro de desenvolvimento aqui no Brasil, não. Isso a gente tem em parceria com grandes laboratórios que aqui, principalmente no Rio de Janeiro, tem alguns que desenvolvem muitos softwares e estão, aos poucos, transformando a indústria. Vocês abrem o software para que laboratórios, para que pesquisadores possam fazer as suas soluções? Exatamente. A gente tem sites dedicados para quem são pesquisadores. Tudo o que a gente oferece em termos de software, plataforma de desenvolvimento, ela é gratuita, só que ela é totalmente desenvolvida pela NVIDIA. Ela é proprietária da NVIDIA, mas ela é gratuita, sim. E eu tenho aqui no Brasil pouco mais de 20 mil pesquisadores que estão cadastrados nesse site e que de tempos em tempos vão lá pegar novas APIs, novas versões de software e incorporam dentro do projeto deles. E por que a NVIDIA decidiu fazer uma conferência de inteligência artificial no Rio Info? Então, esse é o nosso segundo ano na Rio Info. Na primeira, a gente veio um pouco tímido para entender como é que era o ecossistema aqui no Rio de Janeiro. E esse ano, a gente, em parceria com os organizadores, decidimos trazer essa conferência que a gente acaba fazendo no mundo todo e ela é uma maneira da gente trazer aqui para a cidade do Rio de Janeiro novos conceitos computacionais sendo apresentados pelos nossos parceiros. Então, assim, acho que a Rio Info tem esse caráter, essa posição no mercado de computação e para a gente é muito gratificante de ver bastante pessoas vindo, se interessando em como adotar, porque para muitos, inteligência artificial é uma coisa tão longe, não é uma coisa tão tangível e o que a gente quer dizer é que é fácil, está próximo, nós já usamos no dia a dia. A questão é de realmente ter formações mais qualificadas para que a gente tenha realmente mais gente para poder realmente melhorar o nosso dia a dia.